Depois de mostrar muitos mequetrefs soltando flatulências na TV sem o menor pudor Por incrível que parece, vocês pediram mais, mais peido aqui no canal O peido, ele que me fez eu entrar no mundo sonoro, o peido me salvou E como sempre, vocês que mandam nessa bagaça, bora lá então pra mais um vídeo com o cheiro aqui do canal 90 Fala noventistas, aqui é o Noj Se você é aquele noventista de carteirinha, já capricha no like aqui embaixo Se você tá chegando agora no canal e tá meio perdido, assiste o vídeo Se você se divertir, inscreva-se que rola vídeos como esse de segunda a sexta-feira, meu filho Combinado? Então bora pras bufas Durante o jornal interativo da OTV, José Gallegos nem se preocupou de estar na frente de uma dama, a Helena Calil E o colega Marcel Naves e foi logo soltando uma bufa É bem provável que Kadhafi morra na mão dos, aspas, rebeldes Opa, nossa, desculpa gente Você tá brincando O Gallegos caprichou, vou chamar logo Uma coisa que eu não sei como aconteceu Você não sabe, mamãe não te ensinou Foi sem querer Foi sem querer, querendo Já durante o encontro, Tata Werneck e outros atores falavam sobre bichinhos de estimação Quando, de repente, o ator Johnny Massaro decidiu interromper a Tata de um jeitinho assim nada educado E o Rafa ali também com isso? Também? O Rafa também sai, foi bater o cigarro e também volta Mais que os gatos, não É, o Rafa às vezes faz cada coisa Não, mas assim, mas é verdade, a convivência, eu não conseguiria estar com um homem Que isso? E ela tem um pouco A Fátima sai, gente E ainda tem um pouco agora Tem um pouco de almofado daqui a pouco Pera aí, gente Eu não conseguiria estar com alguém que não entendesse esse meu amor pelos bichos Eu não tiver Que isso? Johnny Desculpa, a gente tá muito cedo Por exemplo, eu vi essa foto e fiquei um pouco impressionado Este elemento cara de pau O Boris Kazoi tem uma carinha que não perde a chance de libertar os seus cus, né? E nesse dia ele soltou aquele que parecia que seria silencioso Mas não foi Em algumas cidades, a área de risco é a própria sala de aula No Rio, dois agentes penitenciários O ar, teu respiro, não pode ter esse pedido E quando você tá no meio de um merchan E aquela vontade de soltar o danado aparece assim do nada Aí não tem jeito, né? Vai no meio do merchan mesmo Anotar o número do seu cartão virtual E confirmar-se de saldo, né, samurai? Em seguida, vá pro Nova Era Faça suas compras normalmente E quando for ao caixa Diga que vai pagar com seu auxílio Prontinho Pronto, você fez suas compras De forma rápida e fácil Tá no Nova Era? Tá em casa! Tá no Nova Era? Tá em casa! Vejam como eles ficam felizes quando a gente fala Nova Era, né? Olha a alegria geral Tá no Nova Era? Tá em casa! Tá no Nova Era? Tá em casa! Tá em casa! O jogo... Mas fez um pouquinho mais do que isso Um grande abraço pra todos Boa tarde pra gente Olha, obrigado Galvão pelas suas palavras Luiz, eu amo vocês Olha, esse jogo aí Foi um jogo muito difícil Gáses intestinais Como eliminar esses prisioneiros? No primeiro vídeo que eu fiz mostrando alguns gasós aqui que rolaram na TV Muita gente comentou que faltou o bendito pastor Everaldo lá no Jornal Nacional Mas o vídeo original, sem edições, que na íntegra não foi bem o que tá rolando aí no YouTube Mas que tem algo estranho no ar, isso aí parece que tem... Mas eu deixo pra vocês decidirem o que vocês acharam aí se rolou no rolopul No mundo real, as concessões que o senhor será obrigado a fazer Pra obter o apoio necessário pra realizar essas mudanças todas Essas concessões vão descaracterizar completamente as suas propostas, candidato O senhor sabe disso Olha, eu falei que vou fazer um corte na carne Eu defendo um estado mínimo Vou reduzir o número de ministérios de 39 pra 20 Vou passar pra iniciativa privada a todas as empresas que hoje são foco de corrupção Muito obrigado, candidato, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos Você tem o privilégio de sentir certos cheirinhos, né? E quem diria que até Marina Rui Barbosa seria capaz de soltar alguns gases na TV Ou será que não foi? Como é ser filha única e não se tornar mimada? Acho que... Aí você responde sem o som Ah, tá Tá Que barulho foi esse? Cara, o seu peito é em ré É tipo... É o som dos anjos E os anjos Mas é claro que esse tipo de presepada ao vivo na TV Não acontece só aqui no BR, não, né? É de embrulhar o estômago Quando o momento da libertação chega, não tem jeito Pode ser onde for, ele vem que vem Agora é o final da semana É rojão, ela soltou Boa trabalho, boa trabalho 28 de 30, então, para Elio e Juliane E se você gostou de tchau-tchau Então, se você gostou de tchau-tchau Então, se você gostou de tchau-tchau E vota por eles Call, text, log on to ABC.com Do whatever you have to do Lembre-se None of our stars can get through the competition without your help You guys have to go get changed for the group dance E então, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido no vídeo de hoje Com muitas bufas, aleatórias e absurdas na televisão Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei Compartilhe com a galera Para a gente dar umas risadas juntos Seus amigos, né? Cascar o bico Manda esse vídeo para frente E se você for novo no canal Agora é hora Inscreva-se Que assim você não perde mais vídeos como esse Que rolam no canal de segunda a sexta-feira Aproveita e me segue lá no Instagram, bicho Canal 90 Estamos chegando a 200 mil seguidores lá Aproveita e me segue lá Para a gente juntar os noventistas Combinado? Eu vou deixar aqui ao lado a primeira parte Se você ainda não viu É só clicar aqui e curtir numa boa Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Nói de aqui E foi! Valeu!